Domingo, 31 de julho, dia da primeira invasão. O homem aparece nas imagens seguindo para o balcão de atendimento da loja. Ele vai direto nas gavetas de caixa e retira tudo quanto pode de lá. Repare que ele está meio abaixado, coisa que não se percebe nas gravações da última visita. Isso mesmo, ele voltou na madrugada de hoje. Ele aparenta estar muito mais à vontade. Parece até repetição, porque ele faz exatamente a mesma coisa. Fuça tudo com uma lanterna e bota nos bolsos. Detalhe, tudo isso ao som do alarme. Para o empresário de 44 anos, dono da loja, ter que assistir essas imagens é algo revoltante. A pessoa trabalha, monta a tua empresa, põe teus funcionários para trabalhar, você trabalha, está um dia ali trabalhando. E de repente vem uma pessoa, entra lá, mexe, bagunça tudo, rouba o que você tem, entendeu? E você fica revoltado. O bandido, que também entrou na parte administrativa da loja, saiu de lá deixando essa bagunça aí. E claro, mais prejuízo. Da primeira vez o criminoso entrou por esse buraco no teto da loja, que foi reforçado com uma placa de ferro. Só que ele não desistiu. Dá só uma olhada no tamanho do buraco que ele usou dessa vez e na altura que ele teve que escalar para conseguir isso. Do lado de fora, ele contou com as caixas de ar-condicionado da loja vizinha e a ajuda de uma madeira para se apoiar. Mas, dentro da loja, precisou de muita habilidade para voltar pelo buraco que fez na parede de ventilação. O tamanho do buraco deve ser o motivo pelo qual ele leva sempre dinheiro ou algo pequeno. Nada de produtos da loja que dificultariam a fuga. E todas essas visitas indesejadas deixam os funcionários inseguros. Como aconteceu pela madrugada, quando nós abrimos a loja, as coisas só estavam restantes aqui das coisas que ele conseguiu quebrar da parede. Então, já imaginou se a gente consegue, se a gente entra aqui e ele está preso no buraco, por exemplo. Então, o risco que a gente corre tanto ao chegar na loja quanto no dia a dia. E, infelizmente, essa insegurança, ela está em todo o bairro, em todo lugar, no Brasil inteiro. E, infelizmente, os números só comprovam isso. O dono da loja já prevê outras medidas de segurança para impedir a entrada do bandido, que também já invadiu outras três lojas vizinhas. Eu estou pensando em colocar uma lâmpada que acende, um sensor de presença, para acender, para clarear o rosto dele, efetivamente, para tentar tomar providência. O boletim da primeira ocorrência está aí. Esse já vai ser o segundo relato de invasão à polícia civil que prometeu investigar o caso. Mas, segundo o empresário, até agora, ninguém apareceu. Você procura as autoridades e a informação que a gente recebe é que não se pode fazer nada. A polícia militar delega a responsabilidade da polícia civil de investigação. A polícia civil, quando é procurada, ela diz que não pode vir, não pode vir no local e que pede para a gente deixar as imagens lá. Você deixa as imagens e mais ninguém aparece para investigar. A polícia civil, quando é procurada, ela diz que não pode vir, 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 não pode vir. A polícia civil, quando é procurada, ela diz que não pode vir, 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 não pode vir.